É um índio na voz É um índio na voz novamente É nada rápida, te acerta, mano, nem tu nem vê Eu treinei tanto nessa porra pra tu perceber É cinco jude por segundo, não quero saber Entra na frente da minha perna que tu vai morrer Taekwondo, a arte que é fatal O poder das minhas pernas já é fora do normal Equilibra, autocontrole, isso é essencial Muito pra fazer o bem, nunca pra fazer o mal Mas tem uma diferença que eu preciso falar Fazer o bem, só com quem consegue respeitar Então não tento me ar, não vem me desrespeitar Eu te garanto que só com a perna eu vou te amassar Hábitos como um guepado, forte como um leão Rei do tatame é minha equipe, só sangue de campeão Tá contra nós, tu tá lasgada, aqui não tem vacilação Só vai tomar uma giratória, quando vê já tá no chão Eu treino todo dia, mano, eu vivo pra treinar Meu estilo de vida, isso nunca vai mudar Sente de lutador, nas minhas veias correrá Cada gota de suor que no treino escorrerá Eles me chamam de louco porque eu vivo isso Porque eu sou dedicado, porque eu só penso nisso Só que eles não sabem que esse é o meu pensamento Todas as vezes, dedicação vencerá o talento Vem pra cima Só vai tomar porrada Tá grindo Minha perna dá mata Vem pra cima Só vai tomar porrada Tá grindo Minha perna dá mata Deixe de rodada, rodo tanto que tu fica tonto Meto 540 e arranco seu crânio Sou lutador, sou acrobata, tudo na parada Agilidade, força e técnica, nada me para Quebro madeira